Não, eu bêbado, jamais, não, bêbado não. TH, você tá bêbado. Eu não tô bêbado, eu fui... Gente, eu decidi que essa é a minha intro, ó. Não tem criatividade suficiente pra fazer duas intros, então... No último episódio a gente comprou essa máquina, ó. Olha o poçante, como tá correndo. Ixi, nove... Ó, ó. Vixe Maria, pegou cento. Ah, ele pega uma média de cento e vinte. E é muito bom dirigir com esse carro, porque pra mim, quanto mais pesado e menos rápido o carro é, melhor. Porque, né? Não sou uma boa motorista. Mandaram ali no chat que tava precisando de mecânico... Nossa, eu fui por um triste mecânico aqui na praça. Então vim aqui, vamos ver, né? Que ele não processasse a polícia, nem os envolvidos, né? Pra... Isso, tomou de processo ali, galera. Não tô mais rápido, não. Oi, gente! Alguém me chamou mecânico? Não foi eu, não. Ih, não foi o senhor, não? Não, não. Ixi Maria... Alguém tá precisando de mecânica aqui, galericha? Ah, oi, você é mecânica? Yes. Quebrindo padrões mesmo. Olha que finíssima ela. Gostou? Gostou? Tô chique. Adorei a roupa. Muito obrigada. Alguém pediu mecânico aqui, mas ninguém tá aqui. Ué... Qual que é seu nome, mulher? É Laurinha PVP. Ah, eu sou a Ashley. Oi, Ashley. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Você fica aqui na praça sempre? Quando eu tenho tempo, né? Quando eu não tô na delegacia resolvendo os processos, eu tô aqui na praça. Você é advogada? Sou a juíza. Sou a juíza. Juíza? Ai, que tudo! É, eu fui contratada, assim, tive que vir de outra cidade, né? E me contrataram aqui. Nossa. Vida nova, né? Quando eu precisar, vou te chamar, então. Pode chamar, pode chamar que a gente resolve tudo. Brigadão, hein? Nada. Gente, mandaram ligar bem. Esse povo é indeciso. Ah, pelo amor de Deus. Não tem ninguém aqui. Pelo menos a gente conhece uma juíza que a gente seja processada. Já temos aí uma juíza mulher que pode... Olha a contramão! Sou bem calma no trânsito, gente. Olha eu. Xinguem o cara da contramão, então é na contramão. Enfim. Deixa eu ver. Marcar aqui a Bênis. Que eu sou zero de localização. Colocar o cintinho. Deixa eu dar o contorno aqui. Com licença. Tô passando. Com licença. Com licença. Muito obrigado. Eita preula. Eita preula. Vamos lá na Bênis. Tem algum clientinho? Ah! Ih! Eu quero tunar essa máquina aqui. Porque, gente. Primeiro carro, a gente tem aquele apego emocional, né? Então eu não vou vender. Mesmo quando eu consiga mais dinheiro pra... 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 Pra comprar o melhor. Então eu vou lá tunar essa máquina. Eu tô andando na contramão. Olha a impressão minha. Não, tô não. Eita preula. Eu quero ver quanto que vai pegar. Normalzinho, ele tá pegando 120. Vamos ver quanto... Opa! Opa! Fala aí. Encoste, por favor. Ô cidadão, tem como encostar ali, por favor, cidadão? Tem. É cidadã, não é cidadão, não. Ô cidadão! Tô batendo na minha moto, cidadão. Eu? É, eu não é cidadão. Eu não é cidadão. Tava parado, cidadão. Tem como encostar ali, por favor, com a mão na cabeça. Bele. Bele. Viu, homem? Não é cidadão. Calma, deixa eu desligar a sirene. Olá, boa noite. Opa, boa noite. Achei que era comigo o negócio. Foi mal. Não, 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 moço. Ufa, ufa. Graças a Deus. Que teve uma denúncia aí... Ah não, vou ter que estar revistando o senhor, viu? Tá revistando o cidadão ali. Ah, tranquilo. E você pode seguir aí. Muito obrigado. Vou aqui trabalhar, viu? Bom trabalho, senhora. Obrigado. Oi, moço. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, essa aqui é a sua moto? Porque essa faca aí, senhor. É biabai, que eu vim pra minha entrevista. Ah, entendi. Você queria fazer uma entrevista? Entendi, entendi. Vem cá, vem cá. Eu tinha combinado com o Tiro Liros. Ui. Você marcou horário? Não, lembra que eu falei contigo ontem? Hum. Ó, esse aqui vai entrevistar você. Pode entrevistar ele. Que isso? Mal cheguei, já jogou pior pra mim. Pode entrevistar ele, ô, TH. Ah, eu sou novo também, não sei. Ô, cidadão. Quando eu tava aqui, filho, eu vi uma foto. Tô brincando, tô brincando. Não é assim não, meu filho. Ô, Laura, é melhor você, Laura. É Laurinha PVP. Você tem experiência. É Laurinha PVP. Laurinha PVP. Você tem experiência, conhece o local e tal. Melhor você apresentar. Bom, eu não tô sabendo dessa entrevista. Na verdade, eu sei que o Tiro Liros vinha aqui. Mas eu não sei se ele tá na cidade. E que isso? Ele já tá todo trajadão. Quer um transforme? Ô, louco. Aí sim, hein? Transforme do nada. Não é por nada não, mas já ganhou pontos. Fala, chefia. Tranquilidade? Boa noite. Ô, senhor, você acabou de ser denunciado por tráfico? Não, não, não. Eles estavam... Foi equívoco deles, na verdade. Não tem nada a ver com isso. Não roubaram a sua faquinha do pão, não, né? Negativo, negativo. Nossa, ainda bem. Os caras não querem nem deixar eu ficar com uma faca pra fazer meu pãozinho da tarde. Aí complica, né? O senhor trabalha de quê? O senhor trabalha de quê? Eu sou o dono da concessionária. Você é o dono da concessionária? Sério? Exatamente. Nossa. Se eu agarro o meu vento, eu sou um dos sócios. Gostei, gostei. Maravilha. Eu preciso de alguém ali pra poder reparar minha motinha aqui. Bora lá, eu sou mecânica. Maravilha, vamos lá. E eu tô aqui pra teste. Irmão, e o senhor aqui ignorou? Você vai entrevistar ele, pode entrevistar, TH. Ai, tá vendo? Ela joga o pé pra mim, velho. Enfim, acredito que... TH, ele é mecânico. Pra quem não sabe, então por isso que eu tô falando pra ele entrevistar. Olha aqui, senhora. Essa motinha aqui que o policial quebrou. Então, e aí? Não, ele me pagou, ele me pagou. Você não vai processar? Ah. Não, ele me pagou o dinheiro. Falei com ele aqui, ele me pagou o dinheiro na hora. Ainda bem. Ó, eu acho que... Acho que meio que ferveu o motor aqui, eu vou dar uma... É, ele já... Eu tava acelerando muito com ela. Aí eu acho que realmente tava sem água. Nossa, mas eles foram duro com você ali. Exatamente. Eu até achei que era comigo o negócio. Não, então, né. E eu tinha acabado de chegar aqui, não sabia de nada. Eles vieram e já tinham ligado. Virgem Maria. Tem que ligar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que proteger. Tem que proteger. Tem que proteger. Vixe Maria. Tem de... Foi é tudo. Tem de nada, gente. Opa, tem aqui. Opa, tem aqui. Opa, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Agora não tem um outro rapazinho. Oi, moço. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O que foi? A Laurinha brotou lá em cima do carro já. É você que ia turnar motoca? Sim. Vamos turnar motoca então? Ixi. Uh. É, meu. Ó. Ó o que a motoca faz? Uh. Essa motoca corre aqui? Mais ou menos. Pega quando? Comprei daquele ali, ó. E sabia que essa motoca não troca cor? Acho que ela é de carbono. Essa moto é de carbono. Acho que não troca cor. O que você vai querer fazer aqui? Deixa eu ver. Quanto que custa pra colocar o motor no full? O motor no full? 40 pila. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vixe, acho que não vai dar não. Vai dar não? Vai dar não? Acabei de olhar aqui. Eu tô com 10 mil de multa. Tenho 17 mil no banco. 10 mil de multa? Rapaz. Sangre, Jesus. Pô, mas coloca pelo menos um neonzinho aqui. Um xenonzinho. Opa, dona. Opa. Eu pensei que a moto era mais barra. Mas aqui, ó. É pra mudar o xenon pra um ponto que fica aí. É, o xenon é 3. Eu tô em treinamento. É, você fica no aguardo, tá? Isso. Eu posso pagar aqui pro seu funcionário? Não, pode pagar pra ela mesmo. Pra ela. Quanto fica a transmissão? Transmissão? Deixa eu ver aqui pro senhor. Quanto que acabou saindo aquele reparinho ali, minha querida? O reparo é mil. Sim. A transmissão no full é 15 mil. O reparo ali ficou mil. Mil, mil. Beleza. 15 mil no full? Uhum. Bota a transmissão e bota o xenon. Tá tranquilo. Bele. Aí vai ficar 18 mil, né? Isso. Aí, dona. Obrigado, hein? Aí, valeuzão, hein? Ó, se fosse você eu não contratava isso daí, não, hein? Por quê? Você sabe que trouxe problema. Ah, mo... Tá na empresa. O que que ele fez? Vixe, nada. Só de raiva mesmo que tu tá saindo me largando lá. Só tem rio lá na empresa. Aí, lixo. Bom, ele tá em treinamento. Ele tá em treinamento. Ele tá em treinamento. E aí, rapaziada. Beleza. Beleza. Tudo bem, meu chefe? O que você precisa hoje? Tudo bem? Eu tô vendo aqui. Eu quero... Depois eu quero dar um tratinho nessa onda aqui. Tá bom. Mas eu tô vendo aqui ainda a minha renda aqui. Minhas coisas... Eu tô em treinamento aí você pode ser o próximo, tá? Ela vai te atender. Beleza, tranquilo. Como que é o nome da moça? É Laurinha PVP. Na verdade, já tem um lá. O de amarelo ali é o próximo e depois é você. Tranquilo, sem problemas. Moço, não vai transmissão nessa motoca véia, não. Pior que eu paguei 130 mil nessa motoca. Tá zoando. Eu nem tenho isso. Coloca turbo. Será que o turbo não adianta alguma coisa? Não corre um pouquinho mais? Ó, de branco. Tem que falar contigo depois, tá? O turbo é... Eu faço 18 pra você, o turbo. 18 e mais os 13 mil vai dar 21, né? 21. Com o Xenol. Ah, pode ser. Eu tô com 30 mil na verdade. Pronto, parcinha. Turbinho aplicado. Agora deu certo. Tá. E aí? Fechou? Mais alguma coisita? É 21 mesmo, né? Tá, eu vou passar aqui. Você vai falar 21. Agora eu vou perder certinho. Aí, chegou. Valeuzão, hein? Tira a moto pra mim e pôr o próximo aqui. Ô, louco. Você não é mecânico também? Por que você não tá trabalhando? Que que sou? Mas não tô no meu horário. Ah, que não tá no seu horário? Bora trabalhar, meu filho. Tá bom. É que... É que... Não sei. Não sabe o quê? Não sei. O que que você não sabe? Sei lá. Eu não... Eu não... Eu não sei. Tá bêbado? Não. Eu bêbado. Jamais. Não. TH, você tá bêbado? Eu não tô bêbado. Eu fui muito matadinho. Sai da frente que o carro vai vir, vai? Ah, eu vou sair. Ixi, mas o carro tá fundido? Tá. Não, não, não. Ele tava amassado, você terminei de quebrar o carro. O carro tá mais parado do que a minha vida. Eu terminei de quebrar o carro? Não, eu. Eu pulei com ele e ele quebrou. Você pulou com o carro? Cara, essa nova pra mim é pular com o carro? Tenta mentalizar x. Eu vou... Vou arrumar ele. Vou arrumar ele. Não era pra arrumar, não era pra fazer mais nada. Só era pra arrumar o carro. Mas vai cobrar uma arrumação. É, só pra arrumar. Ô, o senhor Bêbado, você pode se retirar da Bênis, por gentileza? Você tá atrapalhando o meu serviço. Desculpa, Laurinha PVP. Gente, tá muito puxado o trabalho. É, moça, como é que você tá consertando o carro que acabou fechado? Subido? Pode abrir aí pra mim. Só queria dizer uma coisa. Eu vou voltar. Graça. Tá me ouvindo? Tô ouvindo? Tô te ouvindo, carinha. Prontinho. Quanto que vai ficar? Aleluia. Lá você vai mais medo do meu dinheiro. É, se eu não ficar pulando com o carro? Talvez um gasto mais. Talvez um gasto mais. Carro foi feito pra andar, meu senhor. Não pra pular, não. Pular, pula, você comenta. Não, se ele tem direção hidráulica, é pra pular, uai. Carro. E aí, o cavaleiro do Zodíaco? É, minha querida. É o motoqueiro fantasma. Vamos ver se troca essa motoca aqui. Meio estranha essa motoca, hein? Curtiu? Não muito. Olha o olho dela aí. Ó, troca o guidão ali. É, troca um pouquinho aqui. O quadro, o quadro. Tem como deixar, tipo assim, branca? Rosa? Põe rosa. Não, o que é isso? Ah, por que rosa não? Porque não, fica feio. Ah, calhaçada, hein? Deixa preto então, preto. Bora ver preto. Mas já não era preto? Não, tá prata. Aí, ó. Ó, aqui é branco. Fica meio estranho, hein? É, então. Esse preto? Ou esse preto? O que você acha? É que ele é um preto, tá com um perolado... Deixa eu ver se esse aqui... Ó, esse aqui é sem perolado, eu acho. Esse aí. Quantos que fica? Quantos que fica com esse? Ah, eu quero. Posso te passar na mão? Bora ver, bora ver. Ah, fica! Oi! Fica azul e vermelho. Ah, mas vermelho fica bem mais legal, velho. Ah, então tem alguma coisa? Tem como colocar fumaça no pneu? Pneu já tem. É, pneu... Coloca uma fumaça vermelha, se tiver. Tá bom, tá bom. A senhora fica tão bonita nessa moto. Você achou que eu combinei com a moto? Eu achei. Ah, sei lá, hein. Só tirar esse... Que cor de fumaça tu quer? Tem... Vermelha. Tem como? Ó, a fumaça é mil e mil e a cor fica mil e quinhentos. Aí fica tudo dois e quinhentos. Aí! Cheio louco! Mas tu é muito rápido! E aí, amigão? E aí? Tô só esperando a minha oportunidade. Você conversou com alguém? Você já tá sentado ou não? Ainda não. Não, não? Ah, fechou. Você tem carro? Ai! Ui, ui! Foi mal, foi mal. Você tem carro? Eu tô sem nada no momento. Putz, eu precisava buscar lá no meu carro. Será que eu vou ter que ir correndo? Eu te empresto minha bicicleta. Nossa, bicicleta, amor. É... Aquela moto de ontem eu vendi. Vendeu por quê, moço? Vendeu por quê, moço? Ah, não! Meu carro aqui, ó! Ali, ó. Ô, louco! Mas por que que tem uma caçamba aqui? Você chegou de carro? É, então. Achei que ele tinha ido embora, sei lá. Esqueci que tava aqui. Moço, e essa caçamba? Você consegue tirar? Não. Putz, meu carro... Vai. Ó, ó. Ó a manobra, ó a manobra, hein? Pega... Pega a manobra. Você tirou a habilitação ou comprou? Não vou nem te responder. Você quer ser contratado mesmo, né? Quero, quero. Você é uma ótima... É... Você dirige muito bem. Ah, obrigada. Ó o pula-pula, voltou. O que foi, pula-pula? O cara passou sinal e bateu na traseira do meu carro. Ah, você tá zoando, pula-pula. Não tô, não. Aqui, farol tá quebrado. Tá amassado aqui. Meu, a gente vai ter que ir. Você não quer fazer um plano fidelidade? Quanto que é? Tô brincando, nem tem. Ah, tá. Mas vai apagar se tivesse. Ou põe o carro lá dentro ou no estacionamento ali, ó. Eu não tive o cupo se o cara passou sinal. Ah, sei não, hein. Maria, que bololô louco. Pronto, tá arrumado. Consertou? Não consertou, não? Não consertou, não? Não consertou, não? Como é? Tinha desceu do carro. Ai, meu Deus do céu. Consertou, não. Ainda continua acabando. Coloca ali dentro, vamos ver. Vamos ver. Tá. Dá um número aqui e depois você tenta lembrar. 10,60. Ah, velho. Esses seus carros tudo bugados, você não começa... Não vou arrumar mais, não. A manobra. Vamos ver. Gostou? Lógico. Doutor, que cor que você gosta? Fala uma cor. Ah, deixa eu ver. Azul clarinho. Azul clarinho? Doutor, aí você quer me lascar? Tá. Então põe em cor de Ferrari. Pronto. E essa? E essa? Essa aí parece aquelas vendedoras da Mary Kay. Ah, não gostou? Vermelhão batom. Vermelhão batom? Você quer? Vou lançar então. Vou lançar então. Fico olhando. Dá um look. Olha o vermelhão batom che... Nossa. Olha. É esse mesmo. Com os rodão agora ia ficar... Trocar roda? Vamos trocar roda? Trocar roda. É. Isso é o filme pra ninguém te ver. Ó, fala aí uma roda que você curtir. Ah, não. Eu vou colocar as importadas porque eu sou chique. Oh. Ó. Olha. Vai passando. Olha. Ficou top. Ó. Eu gostei dessa. Dá pra rebaixar agora com essa roda? Vamos ver. Por essa aqui? Por essa aqui. A outra, a outra. A outra? A outra? Já gastei meu dinheiro, moço. Vai ter que ser essa. Tá bom. Aquela preta tava mais bonita, mas tudo bem. Ah, moço. Fala isso não. Essa é BBS, o nome dessa. É... Vamos rebaixar? É isso. E ficou bonita essa daí também. Ah, não rebaixa tanto, hein? Roda de Mercedes. Mas aí vai ficar parecendo um jipe. O que mais que eu ponho? Vamos ver. É... Isso o filme. Qual é mais preto que daqui? Não pode ser o filme. Oi, Rick, tá ligado? Oi? Ó. É, agora ficou... Na frente não dá, né? O que mais? Ainda bem descreve. Deixa eu ver. Xenon, né? Um Xenonzinho. Placa, hein? Doutora. Fala, moço. Fala. Quase foi acertado. Não acredito. Aí você fugiu aqui pra dentro. Ó o escape, ó o escape, ó o escape. Deixa eu ver. Fugir pra aqui, pra dentro aqui, rapaz. Eu puxei aqui, eu dei a fuga. Eu não sou burro. Caramba, ficou bem esportivo, hein? Gostou? Gostou? Aham. Caraca. Tem dois furebos aqui. Esse, esse. Tem 22. Mas não tem como tirar esses buraquinhos, não? Acho que fica melhor sem esses buraquinhos. Não fica? Ah, achei que ficou maneiro. É. Ficou da hora. Tinha que pôr a placona preta agora. É verdade. Esses buracos não ficou feio? É. Vai, troca então. Troca. Porque ali era lugar de escape também. Escapamento. Só que é pra outro carro. Caraca, mas ficou da hora esse carro. Esse aqui? É. Mas não seria mais fácil arrumar primeiro, que aí fica melhor fazendo aqui. Ah, eu não consigo trocar o escape. Ixi. Ah. A senhora tá com dinheiro? Vou arrumar, vamos ver. Vamos arrumar. Lógico que eu tô com dinheiro. Eu sou rica, meu filho. Ela é a dona daqui. Olha a minha roupa. Empresário. Eu tenho aquela meiota ali rosa pra você ver, viu? Sou mais rico. Quer vender? Quer vender? Eu vendo. Vai vender mesmo? Eu vendo. Pago dois reais. Ah, não gostei não. Quer não? Sete mil não se fala mais. Meu filho, eu paguei sete mil nesse carro. Que que a senhora fez pro dono com o cenário? Descontinho? É, ué. Tá bom. Esse carro tá 60 minutos em hora. Arrumou o carro? Ficou top agora. Ah, agora ficou da hora, pô. Agora ficou da hora. Ficou bom? Ficou bom? Esse, hein? Esse aqui de carbonão? Eu acho que o maiorzinho fica mais da hora. Troca, vai trocando. Esse? Esse? Não, troca. Esse? Esse daí, ó. Esse aí é brabo. Mas tem mais tipos. Eu não tô conseguindo aplicar, véi. Ah, o de carbono ficou bonito também. Ai, gente. Fiquei triste agora. Aí, colocou, colocou. Não tá, não vai. Na hora que eu sair ele tira. Não salva, tá ligado? Não tá salvando. A senhora tá com dinheiro? Ô, meu filho. Nossa! Meu Deus. Muito lindo. Ficou chique agora. Ficou chique. Ficou chique. Ô, dá pra deixar o azul do Brian, já vi? O chefe chegou, o chefe. Esse aqui é o melhor? Dá pra deixar o azul do Brian? É, esse aqui é o mais bonito. E aí, chefe? Ou esse? Ou esse? Chazaco, do gerão. Chazaco, do chefe. Chazaco, do chefe. Gostou do meu uniforme? Esse? Esse aqui. Ah, chama atenção. Chama atenção ele. Não, o qualistra. Esse, esse, esse. Que isso? O cara puxa uma arma aqui? Foi sem querer. É, brincadeira de brincadeira. Esse, esse ficou legal. Ficou topíssimo. Se fosse vermelho com a lista preta também ia ficar... 2 mil. O chefe chegou lá. Não, eu preciso de 5 mil. Aí pede pro chefe. Chefe, chefe, chefe. Chefe no pantô. Chefe, é dinheiro. Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Desapareceu. Tchabum. Tchabum. Tem poderes. Gente, eu queria tunar. Eu queria colocar um turbinho. Tchuuu. É corto um turbinho. Ó, eu tenho... Putz, eu tenho só 5 pila. Eu preciso de mais 10. 5 pila, tá bom. Como se fosse perda. Eu te dou os 10, mas vai ter que me devolver 20. De devolvo. Prometo. Caraca, juros da... Com juros, certo? Certo, então. Certo. Faz assim, a cada minuto de né, né? É... Quanto é 5 reais. Quanto é 5... 5 mil. Mô, você tá fazendo meu carro? Ué? Que coisa que você vai fazer dentro do carro? Eu te dou 10 e devolvo 20, fechou? Tá bom, prometinho. Aí 20 mil. Prometinho. Tá bom. Ué, não tô aqui no teste. Ah, tá indo do banco. Tá indo do banco. Eu tô na carteira dos 10 mil. Opa, pois não. Caraca, podia... Vamos ali fora depois da concessionária, né? Pra gente conversar. Quanto você quer? 10 mil. Vou me errar. Misericórdia, amor. Eu posso dar um tirinho nele? É de empréstimo. Pode dar um tirinho nele? Não, não pode dar tirinho nele aqui na Bênis, senão você vai tomar um na cara. Vai lá. Vai. Olha. Agressão, agressão. Agora pode usar. Autodefesa. Dentro da Bênis, por gentileza, não. Autodefesa. 10 mil. Eu tenho 10 mil. Não. Que isso? Normal. Vocês deixaram. Eu tô doendo aqui meu braço já. Matou o cara, véi. Moço. 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 Deixa eu ver se ele tá vivo. Foi só a caneta e... Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, corre agora. Desculpa, moço. Vai, TH. Então me manda. Esse moço aí tá pobre. Certo. Fica aqui perto. Galera, eu vou testar meu carro. Isso. Já volto. Gente, eu não dava nada por esse carro. Estratarinho. E ficou bonito. Oh, TH, você acredita que eu achava esse carro mó feio e eu achei ele lindão agora? É... É... De começo ele era feio, né? Mas agora tá bom bonitinho, ó. Tá bonitinho, não tá? Uhum. Ó, põe o cinto porque eu coloquei turbo no bicho. E, gente, se vocês querem que eu mexa no motor, transmissão, essas coisas, eu posso mexer. Só que eu tenho que ganhar mais dinheiro. Por enquanto só o turbo. Vamos ver se... Ó, vamos ver se ele vai correr mais. Ele tava pegando uma média de 120, TH. Ó, tá pegando mais. Ô, louco. 140. Ixi, acho que não vai passar de 140. Putz. 150. Boa. 155. 160. Na subidinha. Uh, se ele acorda. 160. Vai pegar 170. Nossa, eu tô muito pilota. Eu tô muito pilota. É, na subida também, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos ao contrário. O TH tá todo... Tá emocionado. Tá emocionado. Ficou gago. Ficou gago. Ficou gago. Vamos ver. Agradecida. Quanto que ele pega? O que foi, TH? Não tô te ouvindo, não. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria. Sangue de Jesus. Ai. 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 Misericórdia! Vou matar o TH do coração. Eu vou matar o TH do coração, gente. Galera, 180. Vamos por 170 e pouquinho. Ah, o bichinho tá aqui andando um pouquinho. Vai. Melhorou bastante. Eu acho que quando a gente mexer no motor e na transmissão, colocar ele um pouquinho mais baixo, que também dá uma agilizada no carro, acho que ele vai pegar uns 200. E não batemos. Gente, não batemos. Voltamos com o carro inteiro. TH, você tá vivo? Ah, agora eu tô. Que susto. Tá tudo bem? Ah, um pouquinho. Minha alma ficou lá atrás, né? Você gostou? O carro tá correndinho até, né? Tá. Tá brabo. Laura, você não quer me vender ele, não? O TH, eu acabei de gastar maior grana. Tô dando ele, já tô devendo 10 mil. Prontinho. Cadê? É verdade. 20 mil. É, 20 mil. Mas ficou... Valeu a pena o investimento, hein? Curti também. Mas ainda falta... TH, ainda falta mexer motor, transmissão... É... Eu não acredito. Vai ficar top. Vai ficar top. Vai ficar top. Tô falando. Então esse, tu não vai deixar brabo. Vai deixar brabo. Vai deixar brabo. Mas por enquanto... Vai ficar assim. Deixa eu trancar ele aqui pra ninguém roubar. Obrigado. Ô, doutor. Com licença. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Se não for merda, pode. Não, mas e se mais tarde você trocar de carro? O que que você vai fazer com ele? Eu não vou trocar de carro. Vai ficar comigo pra sempre. Não, mas ela pode ter outro carro. Não, vai ficar comigo. Não, mas... É isso que você não tá pensando. Vai ficar comigo pra... Vai ficar comigo pra... Qual licença? A gente vai embora. Mas galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês quiserem jogar comigo, com o Joãozinho, que todo mundo da família L, tá tudo aqui na descrição, tá? É só vocês clicarem aqui nos negocinhos da descrição que vocês entram aqui no servidor com a gente. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga tunando ele tipo assim, no full mesmo tudo. Motor, suspensão, que daí no próximo vídeo eu trago, fechou? Mas é isso, gente. Deixa muito like pra eu saber se vocês estão gostando. E até o próximo vídeo.